Vamos lá, eu vou tentar fazer na raça, qualquer coisa Eu vejo aqui Saturno Sim, vou cancelar aquela missão Eu impunho duas lâminas acompanhado pela justiça e pela lei Meu golpe é verdadeiro e justo, hora após hora, seja por monarca, seja por campanães Ali Duas lâminas Odeada por vinte e quatro pétalas de luz, nossa dama da rosa observa quieta como pedra Sobre os fiéis, abaixo Olhe para a dama iluminada pelo sol a ponte, olhe para a rosa a florescer Tá, você quer saber? Eu desisto completamente, velho Eu não vou conseguir pegar esses negócios Parece que é aqui mesmo Não, 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 não Vamos lá em Notre Dame O cara aqui? O que é que é isso? O que é que é isso? Não, não. Não, não. Ei, ouvi dizer que está... Chacrua! Não, não! Amém. Fique com nossa dama, em pé entre as águas correntes, conte um para cada livro do torah, da rosa ao transepto, cinco arcos, cinco olhos abertos, cinco pesadelos, o último já sobre nosso tesouro, portal ao infinito. É aqui mesmo. Som-me. 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 Caralho. Ali. Cinco arcos. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais um enigma solucionado com a minha super inteligência de ler. Um guia. Saturno. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse de Assassin's Creed Unity Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar, você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último, me segue no Twitter Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera, valeu, falou